DJ Itaú, DJ Itaú, DJ Itaú Agradecendo para toda a mina louca, quer ter um rabetão Agradecendo para a mina do baile, quer ter um rabetão Mostra que tu é professor, vem me andando um sentadão Mostra que tu é professor, é que é tênis por dição Então vem com o bondão, vem me andando um sentadão Vem com o bondão, vem me andando um sentadão Tão, 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 tão Vem com o bondão, vem me andando um sentadão Vem com o bondão, vem me andando um sentadão Vem com o bondão, vem me andando um sentadão Vem com o bondão, vem me andando um sentadão Ela se eu troca, se eu troca, senti prédio, senti Ela se eu troca, senti, senti, senti Se te prende, se te prende, se te prende Teu drop, teu drop, te prende Se te prende, se te prende Se te prende, se te prende DJ Itaua Tá de volta o rei, caralho Tá de volta o rei Tá de volta o rei, caralho A recebendo para a tona mina louca Quer ter um rabetão A recebendo para a mina do baile Quer ter um rabetão Masa que eu tô é professão E vai me andando cidadão Masa que eu tô é professão E é que eu tenho esportação Pega o botão, vem me tendo um citadão Pega o botão, vem me tendo um citadão Ela se eu troca, se eu troca, senti prédio Ela se eu troca, se eu troca, senti prédio Senti prédio, senti prédio Senti prédio, senti prédio DJ Itaua Da de volta o rei, caralho Da de volta o rei Da de volta o rei, caralho